Jogaram num dos gols do Gabigol, no segundo tempo, arremessaram cadeiras, foram três cadeiras ali, o Felipe Melo até pegou lá com a arbitragem pra tentar ajudar o Palmeiras, né? As cadeiras estavam sendo levadas ali pra mesa do quarto árbitro, mas elas foram vistas, não tem conversa, isso tá relatado já. Vamos ver essa parte aí que tem imagem disso. Gabigol comemora, né? Imitando o Hulk ali, ó. E aí você vê. Esses vândalos com as cadeiras, com os assentos, ó lá, jogando pro gramado. Espímpulo, a gente não precisa falar nada, o Gabriel Gabigol disse tudo na sua entrevista, né? Tá lá, eles comemoraram na frente da torcida do Palmeiras, né? E o Gabriel Gabigol disse tudo no vídeo. Vamos acompanhar a resposta do Gabriel Gabigol com relação à comemoração. Aonde está o Flamengo? O que vai fazer o quê? Eu quero saber a sua opinião, Júlio. Tá te perguntando o que eu vou fazer? Poderia... Há comentaristas que estão dizendo que poderia comemorar, por exemplo, no banco de reservas do Flamengo, alguma coisa assim. Ah, mano, que... A torcida do Flamengo eu vou comemorar aonde? Vocês querem que eu não comemore um gol agora? O melhor momento... Eu só tô perguntando, eu tô só te contextualizando, entendeu? Tô falando pra vocês no modo geral. Não tô atacando pra você. Mas como é que eu não vou comemorar um gol? O gol é o melhor momento do mundo, do futebol. Não tem como não comemorar um gol. Porque a gente fica triste que a torcida não tava aqui. Eu respeito todas as torcidas, mas eu vou comemorar gol. O gol é o melhor momento do futebol. E eu não vi. Não vi, mas eu acho que... Errados são eles que tacam a cadeira. Não, eu de fazer o gol e não comemorar. Eu tenho que comemorar o gol. É o melhor momento do futebol, é o gol. E eu não vou só te comemorar gol. Aonde eu fizer gol, eu vou comemorar. Já não tem torcida, não pode comemorar. E não é o gol que gerou isso, não. Isso foi aquela... O Palmeiras não tem mandião. Não tem capinha, não tem mandião. Isso foi o rescando daquele vídeo que ele ganhou. Mas eu lembro que todas as torcidas, quando o Flamengo tava decolando, faziam aquela brincadeira do cheirinho, entendeu? Então, o que aguentem agora também, gente. Faz parte. É a rivalidade saudável, entendeu? Sem negócio de violência. Isso aí já deu. Ficar atacando cadeira. Isso aí é muito pequeno, né? Pro tamanho e profissionalismo do futebol. E parabéns a esses que jogaram a cadeira. Que atrapalham o próprio time. Uniu o Palmeiras agora, parabéns a esses que jogaram as cadeiras. Vocês adoram o clube que vocês torcem.